A paz do Senhor, amados e queridos irmãos, tudo bem? Eu sou o pastor Valmir Ribeiro do seu canal EBD, meu primeiro seminário, e trago a você a nossa oitava lição desse trimestre que fala sobre o Ministério de Evangelista. Eu já lhe convido a você se inscrever no canal, se não se inscreveu ainda, dê o seu gostei e, se essa lição, de alguma forma, abençoar a sua vida, o seu chamado, o seu ministério, que você possa compartilhar nas suas mídias sociais, para que mais pessoas sejam alcançadas com o conteúdo desta mensagem. E eu te espero para esta aula, que vai ser uma aula maravilhosa. A lição oitava, então, vai falar sobre o Ministério de Evangelista. O nosso textuário vai dizer assim, Mas tu, ser sóbrio em tudo, sofre as aflições de um evangelista, cumpre o teu ministério. Segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 4, versículo 5. A verdade prática diz assim, O evangelista proclama o pleno evangelho de Cristo com ousadia. É um arauto de Deus no mundo. Aquele que anuncia a palavra do Senhor, ele é um arauto. Qual é a função do arauto? Ele tem duas funções. Uma é anunciar a vitória na guerra e a outra é anunciar que a guerra está chegando. Ele tem essa obrigação de estar num lugar que lhe dá um privilégio maior e ali ele observa todo o ambiente aonde ele está. No caso nosso, como servos de Deus, a nossa mensagem é uma mensagem de ânimo que visa trazer salvação e libertação àqueles que estão perecendo. A leitura bíblica em Clássio está em Atos, capítulo 8, versículos 26 a 35 e aos Efésios, capítulo 4, versículo 11, que diz assim, Atos 8, 26 E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo Levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi, e eis que um homem, etilpe, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etilpes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha da Jerusalém para adorar. Aqui vai registrar o chamado de Filipe. Filipe, embora fosse um diácono, havia sido separado pela igreja para ser um diácono, mas ele vai exercer com propriedade o ministério de evangelista. Em Atos, e aos Efésios, capítulo 4, 11, vai dizer assim, E ele mesmo, quem, o Espírito Santo, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. Sobre o apóstolo, nós já gravamos a lição, e sobre os profetas também, se você ainda não estudou, você pode estudar, que foi a lição de domingo passado e domingo retrasado. Você com certeza vai ser abençoado. O objetivo geral desta lição é mostrar a singularidade do ministério de evangelista na vida da igreja. Como é singular e importante esse ministério na vida da igreja. No primeiro objetivo específico diz, Abordar a respeito do envio dos 70. Refletir sobre a tarefa inacabada da grande comissão. Indicar o papel do evangelista no Novo Testamento. Ou seja, Jesus, ele envia os 70 com uma missão definida, nós vamos falar sobre isso. Também, essa tarefa de evangelização, ela vai perdurar, ela vai continuar. Com a igreja até o arrebatamento. Até o arrebatamento a igreja está evangelizando. Mas, durante a grande tribulação, como nós cremos, vai ter também evangelização. Vai ter pessoas pregando. Aqueles que não aceitarem o sinal da besta, do anticristo. Não fizeram aliança com o anticristo, com o falso profeta. Eles serão evangelistas naquela época. Só que com uma situação muito mais difícil. Porque aquele que incentiva, aquele que está junto com a igreja, ele não vai ter uma ação como tem hoje. A ação do Espírito Santo vai ser uma ação mais limitada do que é hoje. Mas isso aí é um outro estudo. A nossa introdução da lição vai dizer assim. O ministério de evangelista é dado por Deus à igreja como um dom valioso. Por isso, estudaremos procurando vislumbrar, visar, olhar, observar como o Senhor Jesus o considerou. E como esse dom ministerial por Deus concedido é tratado no Novo Testamento. Bem como sua destacada operação nas igrejas de Corinto e Éfeso. Temos de Jesus a ordem para pregar e evangelizar. Ou seja, foi Jesus que deu a ordem. Então, nós vamos ver que o ministério de evangelista, o ministério apostólico, o ministério de evangelista, ele não vai ter ligação assim. A gente não vai ver esse dom ou esse ministério sendo utilizado na antiga aliança. Porque foi uma ordem direta do Senhor Jesus, que os seus discípulos deveriam ir pregar a sua poderosa mensagem. E qual era então a finalidade dessa pregação? Era resgatar as almas que estavam perdidas, trazendo elas para o reino do Senhor nosso Deus. O evangelista, por sua vez, ele não pode ser tímido. Ele tem que ser ousado para falar para muitos ou para uma pessoa. Mas ele tem que ser ousado e não somente isso. Ele precisa conhecer a Bíblia, que é o seu material de pregação. Ele não precisa conhecer o hebraico todo, o grego. Não precisa, não. Mas a Bíblia precisa conhecer. Para que ele tenha uma base de como vai evangelizar. De como vai pregar a palavra para alguém. Você precisa. Quanto mais você aprende, mais você vai ser exigido. É verdade. E mais você vai ter para oferecer. Mas o básico, o básico todo crente pode fazer. Que é pregar para nós que cremos. E a nossa igreja, ela está sobre quatro palavras poderosas, principais, que marcaram o ministério de Jesus. Que Jesus Cristo cura. Jesus Cristo salva. Batiza no Espírito Santo. E breve voltará. Para pregar essa mensagem, não precisa ser doutor, não precisa ser bacharelado, não precisa. Basta ser um servo de Deus que ame pregar, anunciar a palavra do Senhor. Quanto mais você aprende, mais você vai ter condições de estar evangelizando. Jesus envia os setenta. Diz assim no primeiro subtópico. São poucos os que anunciam. Quando Jesus enviou os setenta para anunciar as boas novas do reino de Deus na região da Galileia, ele asseverou o seguinte. Grande é em verdade a Seara, mas os obreiros são poucos. Ou seja, Jesus vai dizer com firmeza. Assim, olha gente. Vocês irão observar que a Seara, ela é muito grande. Mas poucos são aqueles trabalhando para a colheita do fruto. Espiritualmente, do mesmo modo. O mundo está precisando que o seu fruto seja acolhido. Mas poucos são os que querem se envolver na pregação genuína do Evangelho. Tem pessoas que se envolvem mais de acordo com a sua vontade. E isso é muito prejudicial. Temos que fazer segundo a palavra de Deus. Então, primeiro, os discípulos não podem proclamar a si mesmo ou uma mensagem própria. Por isso que as pessoas não querem. Porque a nossa missão é proclamar a Cristo e não a nossa mensagem. Não aquilo que nós queremos. Em segundo, porque os discípulos do Senhor são enviados a falar unicamente e exclusivamente de Jesus e do reino de Deus. Jamais de si mesmo. Por isso que são poucos. Porque tinham que falar de uma outra pessoa. Porque às vezes as pessoas querem falar de si mesmo. E quando falam de si mesmo, vai falar coisas... São inverdades. Por quê? Porque eu não posso cumprir o que eu tratar. Ah, pastor, não pode? Posso até em parte. Mas eu não consigo cumprir tudo. Você consegue? Todos os compromissos que você já agendou até hoje, você cumpriu todos eles? Eu acredito que não. Toda hora que você marcou, dizendo, eu vou chegar a tal hora, você chegou? Não. Então, quando o homem quer falar de si mesmo, ele vai incorrer num erro muito grande. Então, Jesus, quando envia eles, Jesus envia com uma missão. Eles tinham que falar de Jesus e do reino que Jesus estava implantando na terra. Os discípulos, segundo o coração do Nazareno, ainda são poucos. Mas o Senhor continua a convocar obreiros para a sua seara. São poucos são. Há trabalho há. E o Senhor continua alistando pessoas para trabalhar. Ei, está disposto? Ou você só quer status? Ou será que nós só queremos posição? Se nós queremos trabalhar com a finalidade da glorificação do nome de Jesus, há trabalho. Como diz o hino da harpa, há trabalho pronto para ti, cristão. Agora, se eu quero fazer por mim mesmo, então é melhor que eu não faça. Porque eu vou estar trazendo prejuízo ao reino. Dois. Enviados para meio de lobos. Proclamar o evangelho no mundo, contrário à mensagem do reino de Deus, Deus, certamente, levaria os arautos de Cristo a serem perseguidos. Os setentas que Jesus enviou seriam rejeitados, perseguidos e até ameaçados de morte. Qual seria a ameaça? Se vocês continuarem pregando o nome de Jesus, vocês serão presos e mortos. A família de vocês serão perseguidas. Então, vocês não devem pregar. Parem de pregar. Parem de anunciar esse nome. Jesus falou, vocês irão como ovelhas em meio de lobos. Nas últimas décadas, mais cristãos foram mortos no mundo que em qualquer outra época da história da igreja. Os verdadeiros evangelistas enfrentaram ainda muitas perseguições. Se lá aqueles discípulos de Jesus enfrentaram, os que antecederam a nós já enfrentaram muitas perseguições, inclusive morte também. E nós hoje iremos enfrentar, nós enfrentaremos. A igreja do arrebatamento vai passar por perseguição terrível. Para que a mensagem de Cristo não seja anunciada do jeito que deve. Então, nós estamos em uma paz, mas essa paz pode ser momentânea. Nós vamos ver no decorrer da lição como estão algumas partes do mundo hoje. Os sinais e as maravilhas confirmam a palavra. Os 70 discípulos receberam o poder em nome de Jesus para pregar a mensagem do reino de Deus com graça. Quando voltaram da missão, os evangelistas, maravilhados e surpreendidos, diziam Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Mas naquele momento Jesus falou-lhes de uma realidade que eles não compreendiam. Aquele poder era para confirmar a palavra do reino e não a palavra do homem. Ou seja, Jesus enviou eles em seu nome. Os milagres aconteceram por causa do nome de Jesus. Os demônios foram expulsos por causa do nome de Jesus. Curas foram realizadas por causa do nome de Jesus. Era isso que Jesus queria deixar para eles como uma lição naquele momento. E não só isso. Jesus vai dizer que tudo isso que aconteceu foi muito bom. Mas vocês devem alegrar-se por entenderem que os nomes de vocês estão escritos no livro da vida. Então nós vamos ver que muitos dos servos de Deus foram chamados para uma grande obra. E o interessante destacar aqui é que estes setenta discípulos ainda não haviam sido batizados no Espírito Santo com a evidência de falar em línguas estranhas. Porém, quando eles recebem a ordem de Jesus, eles são cheios do Espírito Santo. Ninguém expulsa demônio vazio. Ninguém cura enfermo se tiver vazio. Ninguém faz a obra com autoridade se estiver vazio. Então eles foram cheios do Espírito Santo. Só ainda não havia sido inaugurada a descida do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Porque isso vai acontecer depois da exceção de Jesus, que você já conhece bem. E nós temos vídeos que falam sobre isso no nosso canal. A síntese desse tópico vai dizer assim. Jesus enviou os setenta para pregar a mensagem do reino de Deus e deu-lhes poder para confirmar a palavra. Ou seja, Jesus enviou, mas Jesus não deixou eles só. Jesus enviou com eles a graça, a unção, o poder para testemunhar essa mensagem poderosa. A grande comissão, o alcance da grande comissão. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição. Olha, quando ele enviou os setenta, foi durante o ministério. Mas a ordem, querida, agora é abrangente para toda a igreja. Toda a igreja deve viver esse momento. A ordem dada por Jesus aos seus discípulos após a sua ressurreição foi Ide, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E, continua, né? E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A ideia aqui, parece-nos que é algo que a gente faz e cessa, mas não é. A ideia do texto é a seguinte, é indo, e você estando indo, você vai ensina, você vai fazendo, você vai caminhando, você vai pregando, você vai ensinando, você vai confirmando, você vai batizando. É um trabalho simultâneo. Não é, a gente faz uma para depois passar a ambos para fazer a outra. É um trabalho simultâneo, ok? Esta, esta ordem de Jesus chama-se a grande comissão. E Jesus mesmo vai dizer para, para os seus discípulos essa necessidade de estarem pregando. É o apelo de Jesus para os discípulos anunciar o Evangelho até as últimas consequências. Foi desse Espírito que o apóstolo Paulo encarou a tarefa da evangelização. Ele encarou com firmeza esta tarefa como um bom soldado do Senhor Jesus. O mundo, no 2, o mundo está dividido em dois grupos. Quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será condenado. Aqui já definiu. Aqui já está definido os dois grupos que atuam hoje no mundo. O grupo dos que creem e o grupo daqueles que não creem. Os que creem serão salvos, serão batizados e salvos. E os que não crêem já estão condenados. Por quê? Porque não quer crer no onigênito, onigênito filho de Deus. E aquele que crê no Evangelho, ele não está restrito a nenhuma posição. Se é rico, pobre, mais ou menos, se tem muito, se tem pouco, se não tem nada. Se é branco, preto. Branco, preto. O negócio de negro não existe. É branco, preto, amarelo. Enfim, se é índio, se não é, se é nômade, se é de uma tribo. Enfim, para o Evangelho. O Evangelho não faz essa acepção. Quem faz essa acepção são os homens. São as culturas de cada país que fazem essa acepção. De cor, de raça. Mas a Bíblia não. A Bíblia, a palavra de Deus, vai alcançar todos os povos. Ainda que as pessoas não queiram ser alcançadas. Mas pela Bíblia, todos podem ser alcançados. Pelo poder desta palavra. Toda a humanidade, de todos os povos, de todas as épocas, precisa conhecer o Senhor Jesus. Precisa ter o conhecimento da palavra do Senhor. A grande comissão hoje. A tarefa da evangelização no mundo está inacabada, como eu falei lá na introdução. Apenas 33% da população mundial é composta por cristãos de várias confissões de fé. Eu vou deixar no link aqui na descrição um vídeo que eu fiz já tem um tempo sobre o top 10 das maiores religiões do mundo. Top 10 das maiores religiões do mundo. Então você assiste esse vídeo. Eu vou deixar o link em cima aí. Vai entrar como um crédito aí no vídeo, tá bom? E pode ser talvez que eu bote até o link também na descrição do vídeo. Que vai servir de material de pesquisa pra vocês também. Então, a Europa que já foi centro de evangelismo mundial, hoje já sofre. Diz aqui que na Alemanha, 340 igrejas fecharam a porta. Em Portugal, quase 300 igrejas fecharam a porta. A Holanda e a Inglaterra são países considerados pós-cristãos. Ainda na Europa, cerca de 1.500 templos cristãos foram transformados em mesquitas, restaurantes, bibliotecas e casas de show. Você quer isso pro Brasil? Eu acredito que não. Então, a nossa missão é anunciar a palavra do Todo-Poderoso. A igreja da Europa precisa experimentar um reavivamento espiritual. E nós, no Brasil, não podemos perder esse poder de Deus para anunciarmos a palavra. Que o Senhor levante ensinadores, evangelistas, pregadores, que preguem com ousadia a palavra do Senhor. A síntese desse tópico diz, a grande comissão ordenada por Jesus Nazaré ainda é uma tarefa inacabada. O trabalho dessa comissão vai até o arrebatamento da igreja. O dom ministerial de evangelista. Número 1. O conceito de evangelista. O termo evangelista deriva do verbo grego evangelizo. Isso é, transmitir boas novas do evangelho. Como o dom refere-se àquele que é chamado para pregar o evangelho. Foi concedido pelo Pai através de uma capacitação ministerial, objetivando propagar, anunciar o evangelho de Cristo para toda a humanidade. O evangelho tem paixão, perdão, o evangelista tem paixão pela salvação dos perdidos. Ele esmera-se por buscar da parte de Deus mensagens inspiradas para tocar os corações e quebrantar a alma dos pecadores. Ele não fabrica mensagem. O evangelista não fabrica mensagem, mas ele recebe a mensagem de Deus e entrega aquelas pessoas que estão precisando. Que Deus use os evangelistas que nós temos aí com poder, graça e autoridade. Qual é o papel do evangelista? O evangelista é por excelência o pregador das boas novas de salvação. Através da sua mensagem, vidas são alcançadas e conduzidas a Deus. Muitas vezes, o evangelista torna-se um plantador de igrejas, como tem ocorrido em diversos lugares do Brasil e pelo mundo afora. Agora, vale destacar aqui o seguinte. Nós podemos observar que tem pessoas que são excelentes evangelistas, ou seja, excelentes ganhadores de almas, porém não são pastores. E o ministério de pastor falaremos semana que vem. Então, queridos, nem todos serão pastores e nem todo pastor vai ser um evangelista. Porque cada um tem um ministério predeterminado por Deus. Aí o que acontece? O ministério de evangelista trabalha em comum acordo com o ministério pastoral. Por quê? O evangelista ganha almas, traz para a igreja e o pastor apacenta aquelas almas naquela igreja. Então, há um trabalho em conjunto. Então, o evangelista empranta a igreja, abre frente de trabalho e fica ali um pastor conduzindo aquelas almas ao céu. A finalidade do ministério de evangelista, da mesma forma que o ministério de apóstolo, de profeta e do evangelista tem por finalidade preparar os santos do Senhor para uma vida de serviço cristão. Apóstolo, evangelista, profeta, todos estão com uma finalidade de quê? De trabalhar em favor daqueles que iam de herdar a salvação para edificação do corpo do Senhor Jesus. Qual é o fundamento? Qual é o fundamento dos apóstolos? Qual é o fundamento dos profetas? Qual é o fundamento dos evangelistas? Ou seja, qual é a mensagem que eles devem pregar? Pregar a Cristo. Não é pregar Valmir. Eu não tenho que pregar Valmir. Eu tenho que pregar a Cristo e a este crucificado. E a este que foi colocado no túmulo. Este que foi crucificado. Este que ressuscitou. Essa deve ser a mensagem do verdadeiro evangelista. E não pregar a si mesmo. Então o fundamento de apóstolo, profeta e evangelista é Cristo e este crucificado. Cristo e este ressurreto. O evangelista deve também, em tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo. Por exemplo, de Filipe, o obreiro, que pregava para uma multidão e de repente o Espírito Santo separa ele para falar para o mordomo-mor da rainha de Candace. Então, ele pode, o evangelista pode pregar para muitos? Amém. Mas ele pode ser conduzido a pregar para uma pessoa. E deve fazer com a mesma alegria. Ele pode ser convidado a ministrar em uma grande cruzada? Amém. Mas ele pode ser convidado a uma igreja que vai fazer um trabalho evangelístico para pregar para 20, 30, 40 pessoas. Mas o importante é o resultado da mensagem. Isso que é o importante. A síntese desse tópico vai dizer O papel do evangelista é exercer o ministério dado pelo Altíssimo como arauto de Deus. Arauto de Deus. Aquele que anuncia. Aquele que vai dizer O reino de Deus está próximo. Aceite o reino de Deus. Porque senão o castigo virá. A perdição eterna está aí. O diabo está afrontando, está atacando. Então, cuidado. Estejam atentos. Estejam alertas. Esta é a mensagem do arauto. Concluindo, amados. Deus falou contigo. Não esqueça de enviar essa aula para mais alguém. Enviar esse videoaula para alguém. Compartilhe nos seus grupos de amizade. Nas suas redes sociais. Conclusão. O dom ministerial de evangelista é concedido por Deus a algumas pessoas conforme o propósito do Espírito Santo. Para quê? Para fortalecer, edificar as igrejas locais. Isto, porém, não desobriga. Não significa que esse peso de evangelizar saia dos nossos ombros. Não. Mesmo que nós não tenhamos o ministério de evangelista, cabe a toda a igreja ser um evangelista. Toda a igreja recebeu a mesma ordem. Alguns, vai ser mais abrangente essa obrigação. Mas todos têm esta missão de estar anunciando esta mensagem. Todo seguidor de Cristo e todo aquele que se acha discípulo de Jesus tem em sua caminhada cristã o firme compromisso de propagar a mensagem do evangelho. E deste compromisso não pode se apartar o único milímetro que Deus levante mais evangelistas para a sua grande seara. Semana que vem falaremos sobre o ministério pastoral. E vai ser uma bênção. Ore comigo. Espírito Santo, obrigado pelo teu filho que o Senhor chamou como evangelista. Obrigado, Senhor, por esta família de evangelistas que tem pregado a tua palavra, tem anunciado a tua palavra. Obrigado por esta igreja que tem essa chama evangelística, Senhor, de estar anunciando a tua palavra, que haja salvação, libertação e transformação de vidas por meio da mensagem que esta igreja está pregando em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que é infinita a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre cada um de nós, que amamos e aguardamos a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E todos nós que cremos nesta verdade, dizemos amém. Deus te abençoe. Queridos e queridas, que esta mensagem tenha tocado em tua vida. Que esta mensagem tenha tocado em seu coração. E se ela fez isso, que Deus te abençoe. E eu lhe convido, você que chegou agora no finalzinho da mensagem, no finalzinho desse videoaula, não se inscreveu no canal, te convido a se inscrever no canal. e vem comigo fazer parte desta família que está em crescimento em nome de Jesus. E eu te espero no nosso próximo videoaula em nome de Jesus. Amém.